Tudo de presente que eu ganhei, eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu fui no centro esses dias com minha mãe, com meu tio, com minha avó, e eu fui. Aí, a primeira coisa que a gente foi comprar, não foi a primeira coisa que a gente foi comprar, mas o que foi a primeira coisa. Esse sandálio aqui. Esse sandálio aqui, gente. Ai meu Deus, que você saiu. Vou até experimentar no pé pra vocês verem. Calma aí. Vou colocar o que vocês vêm aqui no chão. Mentira, gente. Ah, no chão. Eu não ganho tripé. Eu não ganho dinheiro de vocês, então... Ó. Aqui, ó. Sobida. A primeira coisa que eu ganhei, ó, gente. E, ó. Modelo. A segunda coisa que, primeiramente, que eu fui pegar, essa bolsa linda. Eu amei ela. Foi a primeira coisa. Eu pensei em uma de coração. Mas depois dessa aqui, ó. Ó, gente. Dá pra levar tudo. Eu só tinha uma bolsa que eu acho que eu perdi. É, perdi. Ó, gente. É bem fácil. É ver assim, ó. Aí aqui, ó. Tem assim. É tudo de carteira, sabe? Tá de carteira. Pra colocar as coisas. Pra colocar dinheiro, etc. E a segunda coisa que eu ganhei, gente. Foi, foi, foi. Um fone, né? Um fone. Vou até conectar aqui pra vocês. Que eu vou usar já. Eu tava usando um ontem porque eu não gravei vídeo. Eu não tenho mais. Ó, gente. Como é que é? Aí fica assim. Aqui. Aí fica assim, né, gente? Aí. Aí a gente vai pegar. Eu acho que eu ganhei mais uma coisa. Ah, ganhei. Uma garrafa. Que é essa aqui. É térmica. Né, primeiramente porque eu vou levar pra escola. Eu tô precisando muito mesmo. Ó. E eu vou mostrar, ó. Ela assim. Aí você bebe, ó. Tinha água até que eu vou colocar. Porque eu tô com preguiça de pegar a carne. Ai, ela assim, ó. Aí vem com esse negocinho de chaveirinho. Se vocês quiser colocar. Na loja de mãe, coisa de chaveirinho. Mas, né, se vocês pegar. Ela, um bom porque ela foi bem baratinho. Foi 20 reais. Essa bolsa, esse negócio aqui. E essa garrafa. E o negócio foi, eu acho que. 113, 100 reais. Eu amei a sandália. E na próxima. Eu acho que eu vou comprar mais duas sandálias na próxima. Gente. E na próxima. Eu acho que eu vou comprar mais sandálias. É, ó. Essa aqui é térmica. Tô bonitinha. Olha como é que linda. Ela é colorida. A minha mãe ganhou algumas coisas também. Eu acho que foi só uma sandália que ela ganhou. Eu comi também lá, pratinho. Pratinho com pepe. Mentira, gente. Mentira, não. Ó. Foi o que eu ganhei. É muito bonita. Eu amei. E. Eu vou guardar aqui. Porque eu não posso ficar usando direto, né. Porque eu não vou usar agora. Eu tava usando aqui já. E eu deixei bem ali. Calma aí, gente. Calma aí. Gente, eu guardo aqui, né. Eu coloquei minha garrafa bem aqui. E eu vou usar um negócio de fone. Que, por enquanto, eu não sei falar com direito, sabe. Mas eu vou chamar de fone. Uma palavra mais assim, né. Aí eu vou continuar usando. E espero que vocês tenham jogado. Gostado, né. Beijo. Tchau. Ó o meu pezinho ali, ó. Espero que vocês tenham gostado. Mas é que me confira, gente. É que me confira. Tchau. Espero que vocês tenham gostado. Um beijinho para os meus inscritos. Então, tchau.